Como que a comunidade judaica aqui no Brasil recebeu o posicionamento da Embaixada Brasileira sobre tudo isso que está acontecendo? Como que vocês receberam? Receberam com surpresa, com espanto, esperavam que fosse isso, poderia ser diferente? A forma como o governo brasileiro atual se manifestou após os acontecimentos, os ataques? Eu digo assim, primeiro, o Brasil atuou muito bem na questão de repatriar as pessoas, inclusive eu tenho amigos que conheço que estavam lá, cariocas, que estavam lá passeando e foram repatriados. Então, nesse sentido, a Embaixada do Brasil e Israel atuam muito bem. Agora, a posição no Brasil também tem extremistas. E eu posso falar de um caso específico, então, o que o Brasil repatriou e Israel... Hoje eu até encontrei com um desses repatriados, estava superagradecido, me comentou como tinha oficiais de Israel, delegação do exército, militares, os militares da FAB acompanhando, trataram esse pessoal de primeira. Agora, o outro problema é o resgate de brasileiros que estão em Gaza, ok? Que estão em Gaza, que são, acho que uns 30. Nesses brasileiros, aí você vai estudar os nomes, então, tem um cara que eu não lembro o nome, que ele é de Quisioma, de Santa Catarina. Ele é um dos fundadores do Hamas, está nem aí. Ele falou, não, você quer ir para o Brasil? Não, quero continuar aqui guerreando, não? Então, eu acho que o problema é o extremismo e também, de alguma maneira, uma ignorância, não, uma ignorância porque, vamos dizer, alguma visão assim errada de interpretar a situação lá, acaba saindo defender o terrorismo. Então, tem extremos aqui na política brasileira que defendem o terrorismo. E agora eu digo, a longo prazo, por sorte, por sorte, o Brasil tem outro tipo de problema, não tem problema de terrorismo islâmico, mas não muito longe daqui. Na Argentina já teve dois atentados desse eixo que estou falando, que esse eixo é liderado pelo Irã e os atentados, os dois atentados na Argentina contra a Embaixada de Israel e contra a comunidade judaica, que é a AMIA, como se fosse aqui o Sib, de Copacabana, teve um atentado horrível lá. Os dois atentados saíram da Embaixada do Irã, saíram. Isso aí está mais comprovado. Então, estou dizendo que, como a gente fala, quem tem piedade sobre os cruéis vai acabar sendo cruel com as ovelhas. Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. É, sacrifica as ovelhas. Então, isso é o que estou dizendo. Tem que ter uma... A gente não pode errar aí na interpretação. E é isso. E aí eu posso falar, até nessa falta de interpretação, eu até hoje estava escutando o Cláudio Lutenberg, que é o presidente da CONIB, da Confederação Israelita do Brasil. Ele falou, olha, o Brasil poderia tomar uma posição bem interessante nas negociações de paz. O Brasil tem essa peculiaridade que conversa com todo mundo. Eu até te digo, eu entendi um pouco essa pergunta. Eu digo, o Brasil não tem que torcer para Israel, não. Eu não acho. O que eu estou te falando. O Brasil tem que torcer pela sanidade, pela paz e nessa luta contra o terrorismo. Que isso aí tem que ser coisa da família das nações agora. O Brasil tem que torcer pela paz no Teatro. O Brasil tem Guns Tvas.